Fala pessoal, aqui é o Chape, sejam bem-vindos a mais Ah, isso aqui, Vasslevânia Coisa pra combinar, tem uma espada pra combinar Ah, tem uma espada número 5, a Swindigo Eu acho que essa espada não vai ser tão boa assim Ah, temos um capacete, vamos ver Capacete geralmente é melhor, é uma selada Ok, é uma selada, Bino Não, pera Equipa selada, 43, é bem bom Opa, equipei coisa errada Meu Deus do céu, faz muito tempo que eu não jogo isso aqui Eu já nem sei como é que joga aqui Mas é isso aí, estamos aqui, novamente Ah, eu lembro que eu não fiz um mapa certinho aqui em cima Então a gente vai fazer um pouquinho disso aqui hoje É pra lá, é pra lá Então é só daquela, uh, vocês são bons Mas é, nós estamos nas florestas de Jorge Jogega E se o áudio estiver um pouquinho diferente É porque eu tô numa outra, num outro local de gravação Principalmente ele não tá bem acústico Quanto de costume Mas é o que a gente tem pra hoje Eu tô com preguiça de ir pra onde eu deveria ir Como a gente tem espaço e sucesso A gente pode, ai A gente pode seguir assim mesmo Mas é, então Ah Tá, vai ter duas Duas passagens ali só pra gente fazer rapidamente Mas é, a floresta é mais de boa Ah, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem Ahn Vamos só dar aquela Eita, tem um rapazote aqui Só dar aquela, né Voltar, au Aquela voltada ali Outro nosso Digníssimo passarinho Uh Passarinho cuti Uh Cuti no apego Nossa, mas pra onde que tá indo esse negócio aqui? Oi Amigo Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem com você, amigo? Você é um amigo, amigo? Meu senhor não vai Não vai sair do lugar Não Uh, você me dá Ah, você me dá um aço índigo Isso é bom Olá Olá O senhor gostaria de cair hoje? Não Ótimo, amigo Ah, não me deu o aço índigo Fico triste sem aço índigo Nossa, isso aqui tá indo Isso aqui tá indo pra onde eu não esperava que estaria indo Mas tudo bem Vambora Eu já tô perdido Eu não tô seguindo o mapa hoje É, eu tô indo pra baixo Sei lá pra onde eu tô indo Só estou indo Porque eu não tô seguindo o mapa Então eu só tô indo Melhor jeito de você seguir Tipo, vá pra um lugar Siga esse lugar Sem Olhar pra trás Matando caveirinhas Tentando Muito Ô Você vai evoluir Mas já? Rapaz O que você vai virar, bicho? Você virou bicho de esqueleto Sensacional Corvo caveira alada Beleza Não ganhou nenhum Nem Olha só Nenhum ataquezinho bom Ó, tem um caminho pra lá Eu lembro que Tinha um Um banquinho aqui Um toquinho de madeira Só que eu acho que ele não tá por perto Ele não tá por perto, né? E como eu disse, eu não lembro de exatamente É, eu tô indo embora Vambora Tô indo embora Vambora Um dia a gente volta nos mapas A gente não quer fazer 100% A gente só quer Seguir Em frente Rapaz Opa Opa, amigo Você poder A única coisa do menino ali É que ele não Ele não dá um Ele não Ó Nível Eu sei que eu peguei mais um índigo bagulho lá Então eu posso tentar fazer mais alguma Alguma contra-arma Aproveitar Só Aqui Aço Bom Esse aqui é o Ascavenha dos aços Verdade Cara, é a melhor coisa que você fazer Quadrado, quadrado, bolinho Com essa arma aqui Aprendeu bomba da saturação Ótimo Explode todo mundo Eu tenho uma espada Vou fazer essa espada Porque a gente pode agora É uma Chavona Tá Que eu não posso fazer Ops Eu fiz Sem querer Foi mal Eu tava apertando o botão Que eu não queria Vamos roubar Fiz uma Lança sem querer Tudo bem Olha, tem um caminho Fechado ali Senhor Senhor ladrãozinho Como eu disse Eu ainda não lembro É, tem um caminho Pra lá Eu acho que eu Será que eu volto? Acho que eu volto, hein Acho que eu vou voltar Pra pegar Eu passei pelo banquinho Eu não tô olhando Eu definitivamente Não estou olhando Para os ladinhos Olhar Eu deveria estar olhando Pra talvez pegar o banquinho Ok Vocês podem ver Preparar Ah, bomba Verdade Explode todo mundo É razoável até Nossa, também dá um aço A bomba é até que razoável Gasta bastante De graça a desgraça Mas Ô amigo Obrigado por mais um laço Não tem mais um de você Posso só seguir? Ai, eu fui pra frente Eu devia ter ido pra baixo Peraí Vamos voltar Tô deixando tudo pra trás, gente Eu tô achando que eu tô indo pra um lugar Mas não tô indo pra outro lugar Ah, eu tenho que lembrar isso Que nós estamos gravando Acho que é por isso que eu tô meio assim também Estamos gravando isso aqui exatamente No dia 9 do 8 Que é o dia da postagem Às 5 horas da tarde É que abriu aquele passagem Por isso que eu vim pra cá Onde eu tô aqui? Onde eu tô aqui? Então tipo, estamos realmente atrasados Dessa vez, é que abriu aquela passagem Aí eu fiquei meio que Se a passagem abriu, quer dizer que ela seria importante Agora eu já não sei mais Porque eu tô indo pro outro lado Aí, cara, ok Eu vi que eu ganhei mais um aço ali Amigo, por favor Então tipo, se eu mentir hoje vai ser Ali eu tô aqui, achei o toquinho da madeira Podera, saí Achei o toquinho da madeira Vamos um pouquinho mais pra fora da... É... Ali o toquinho da madeira Deixa eu sentar no toquinho da madeira Sentar no toquinho Ah... Toquinho da madeira Vamos lá De cara perto Toco de árvore Acento áspero Feito pelos pioneiros Que limparam esta área Tem uma superfície grossa E dura na parte traseira Ô, amizade Como assim? Ô, amigo, deixa eu... Ô, amigo, deixa eu ficar sentado No toquinho da madeira Por favor Explode eles A sua mira não foi das melhores São mais aços índigos Chega aqui Puxa, tô... Lado errado Lado errado Lado errado Aí, bagulho Mas é, então Eu tô gravando isso aqui Tipo, muito em cima da hora Por quê? Vocês devem ser tipo Porque essa semana Tá uma correira dos... Graçada No trabalho Eu tô entrando Seis horas da manhã Tá uma bagunça Vamos combinar mais Combinar mais coisa Posso fazer mais uma lança Com mais um aço índigo Temos uma lança larga Boa Posso fazer um punho Com outro aço índigo Temos uma Espanadora Posso fazer o peitoral? Tem o peitoral também Com aço índigo Ótimo Armadura estrelaçada Dá pra fazer mais um? Não Vamos equipar essas bodegas Lança larga Um pouquinho melhor Capacete não Armadura estrelaçada é melhor Vamos ver como que é Essa lança aqui Ah... Uma lança Eu tô com... Tem um item pra utilizar Isso ou veneno? Pronto Poção? Tem um poção também Pronto Ah... Pra onde que eu tô? Pra lá Pera, temos um toquinho de madeira Já sentou no toco de árvore Vambora Ah, mas vai ficar com a lança Você não gosta da lança Eu não gosto da lança Mas isso não quer dizer Que eu não queira ficar com a lança Na verdade eu acho E... Opa Ih, parou tudo Na verdade eu acho Que eu não quero ficar com a lança mesmo Será que ela é boa até? Olha só Oxi Dá umas pipocadas agora, rapaz O amigo Parou Ih, pipocando mesmo Loucamente Ah, droga Vou ficar parado aqui, né? Na gravação vai ficar o que? Ah, desgraça Porque eu tô usando a lança Os amigos do... Da lança não gostaram De eu estar usando a lança Vamos lá Qual que é o que? É, esse aqui Esse foi Ô amigo Qual que é o seu problema? Você tava indo bem até agora Com certeza que é algum update do... Do Windows Uh É, algum update do Windows Desgracinha Pera aí Tem que ser o Windows de novo Ok Ufa Até que tá legal usando Você Qual que eu tô indo? Ah, eu voltei Olha só No fim a gente Volta pra cá Interessante Bom, vamos voltar pra lá então No fim nós dá uma volta Eu queria dar uma volta? Queria Mas não sei se era desse jeito Mas tudo bem A gente deu uma volta Tudo bem Tá valendo Duru, duuru, 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 duuru Passa pelo toco de madeira Passa pelos Rapazes Mirabolantes É, agora é aqui Aí foi bom ter voltado Senão eu ia perder aquele digníssimo toco de madeira Ah, esse que é o que faz isso Eu não gosto desse aqui Esse eu não tô enxergando nada Tipo Esse foi bom Eu não gosto do que... Do que dá a volta Oxi Que dá a volta ali Eu gosto desse aqui Esse é bom Interessante Tipo Acho que é o... É o que tem o do... Olha só É Esse aqui é os dois melhores Ok Vou manter a lança Até a gente conseguir alguma coisa melhor Lalalalalala Eu fui pro lado errado Então como eu tava dizendo Trabalho E... Horários Estranhos E... Em cima da hora Gravações em cima da hora Pelo menos eu estou numa cadeira mais confortável Comprei a cadeira Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida Foi comprar essa cadeira, filho Filho Meu filho Mas foi a melhor coisa que eu fiz Porque simplesmente cadeira É um negócio que... Eu usava uma cadeira de cozinha véia Véia, né? Uma cadeira de cozinha padrão Aquelas de assento duro Que nem o toco de madeira É quase um toco de madeira Não sei se ataque ali Você ia correr na desgraça Era quase um toco de madeira Esse ataque é bom pro speedrun, né? Aqui, ó Dá uma assim, dá uma assim e vai Dá uma assim, dá uma assim e vai Dá uma assim, dá uma assim É, vai Melhor modo de speedrun Ó Melhor modo de speedrun Bora Oi, amigo Tudo bem com você, amigo? Você é um amigo, amigo? Você não é um amigo? Ô, 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 ô Isso sempre dá um problema Quando se transforma em... Em preda Ok Pegamos mais... Tá de brincadeira que o bicho tá curando ali Cadê o bicho curando? Você mesmo Seis dois, aliás Boa, boa, boa Tá, ficou ali um ainda Eita, 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 eita Quando ele transforma em pedra, geralmente... Eita, eita, eita Geralmente... Dá problema Ótimo Mais um aço índigos Ah... Quantos aços índigos? Eu posso fazer mais coisa? Não Não posso fazer mais nada Calma, filho Calma Calma A travadinha aqui da dano Eita, eita Eita, e agora, hein? Pra onde eu vou? Pra cá Não sei pra onde eu vou Pra cá A gente tem dois caminhos ali ainda Pelo menos assim Se eles virem pra cima de mim Já apanha Tá, tem um caminho pra lá Tem uma... Um coisinho brilhoso aqui O que é isso aqui? Só... Arte Olha as pipocadinhas Tá todo... Ah, oi Tudo bem? Isso é só... Balisto O que tá fazendo, doido? O que você tá fazendo, doido? É razoável Tô nem tentando roubar mais Essas turmas Esquecido disso Ok, o rapazinho tá Quase se esvindo Eu acho que eu tô indo Pro caminho certo Você tem cara de caminho certo Ok, vai lá Eita Eita, travúncia Eita, travúncia Ai Tem que começar a trazer Acho que a Ayu de volta Ok, pega mais um Eu vejo... Eu vejo com o meu olhinho Um Bone Dragon Safadinho Eita E as câmeras não tá ajudando Em nada Ai, pega aí Vem aí o que eu preciso de você Rapidamente Amigo Amigo Com licença Amigo 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 Safado Cê me dê uma Eita Tem É uma Uma pedra Tá pra quebrar? Eu consigo quebrar isso aqui? Ui, eu consigo Onde estamos? Pra onde vamos? Prosseguir Sim, eu quero prosseguir Onkoto 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 Tô numa Numa Parelúdio Ah, oi Pode abrir Uh, mais um índigo Não, água marinha Desculpa Ahn É Imaginei que sim Uh, uma carne Yay Grande franguinha E aqui Estamos No Castelo Abandonado Olha só Tem um atalho Pro castelo Abandonado Aqui Interessante Ahn Eu vou parar no save Dali Eu vi que tem um save Próximo Mas é Estamos pro castelo Voltamos pro castelo Abandonado Beleza Mas no próximo episódio Nós vamos continuar Pela floresta Eu acho Que eu acho Que eu tenho que Continuar pela floresta Temos um atalho De volta Pra dentro Pra dentro do castelo Aliás Como que funciona Essa floresta Eu não sei Mas tinha uma parede Que levava de volta Ah é Posso fazer isso aqui Bora Speedrun É pra cá É pra cá Save tá logo aqui E aí No próximo episódio A gente explora Um pouco mais Sobre Esse modo De speedrun Que interessante Eu acho Que é mais Rápido Que Que Sair pirapolando Por ali Não sei Mas Nos vemos lá Então muito obrigado A todos que assistiram Às 7h10 Do dia 9 e do 8 Principalmente isso aqui Vai ser às 7h da noite Beleza Ah eu devia ter colocado O memorial ticket Lá pra lá Porque agora Eu vou demorar Pra voltar pra onde eu queria Bom Ou não Porque eu posso Ah já sei o que eu faço Já sei o que eu faço Bom Vejo vocês no próximo episódio Obrigado por assistirem Valeu E falows Tchau 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 Tchau